Assim como no governo Lula, a administração Dilma é o tempo todo bombardeada com mentiras e falsas crises pelos jornais, revistas e televisão. A notícia que saiu, ela é manipulada. Eu sou uma pessoa que já escrevia até e vocês anunciaram que a inflação, o combate à inflação, o valor em si. No máximo, no máximo, com muita boa vontade, pode ter havido, digamos, má interpretação, mas não dá para ver nenhuma manipulação. Eles afirmam que o nosso país anda muito mal das pernas, mas afinal, o Brasil de 2013 é um país melhor ou pior que há 10 anos? Aos poucos vai melhorando. Eu já não pago aluguel, já tirei carta, já comprei carro, já vendi, já comprei, já vendi, já arrumei o dente. Não, sob o meu ponto de vista, melhorou bastante. A gente tem que ser otimista, né? Está melhorando. Então, eu realmente não tenho o que reclamar, porque tem muita gente que reclama de barriga cheia. Segundo o IBGE, o desemprego acima de 10% em 2003 caiu pela metade e hoje é um dos mais baixos do planeta. Hoje, nós somos um país que, embora ainda tenha desempregados, mas convive com uma realidade que já nos coloca com problema sério de escassez de mão de obra qualificada. E esse é um grande desafio que nós temos pela frente nas próximas duas décadas, em que nós viveremos uma mudança demográfica gigantesca, que nos colocará o mercado de trabalho brasileiro, talvez, muito parecido com o que for o mercado de trabalho do pós-guerra na Europa. Na educação, o Brasil tem feito a sua lição de casa. Quando a gente recebe uma oportunidade dessa, tipo só a faculdade, uma bolsa integral, a gente não olha para as dificuldades. Enfrenta tudo com força, coragem, determinação. Então, eu nunca tive medo de perder a minha bolsa. Porque eu soube desde o início que eu ia fazer de tudo para chegar até o final. Em 2003, o Brasil investia 3,5% do PIB em educação. No ano passado, esse investimento saltou para mais de 6%. Assim, coisas que eu nunca imaginei, que se acontecessem um dia comigo, provavelmente fez com o que acontecesse. O salário mínimo, que em 2003 era de 200 reais, agora é de 678 reais. Um ganho acumulado de 70% acima da inflação. E até a inflação, grande vilã dos salários em outra era, hoje está sob controle e em plena queda. Mesmo com o mundo enfrentando uma grande crise do capitalismo. Nós tivemos uma crise, uma das maiores crises da nossa história mundial, que afetou o coração da economia do mundo, que foram os Estados Unidos e a Europa, e o Brasil conseguiu sair praticamente ileso. É incomparável a crise vivida pelo governo do presidente Lula com as crises vividas no mandato do presidente Fernando Henrique, aonde a Ásia dava um espirro e nós aqui ficávamos já com uma grande doença econômica e financeira. A saúde é uma área sensível. Ainda assim, nos últimos 10 anos, os investimentos de 2,5% do PIB aumentaram para quase 4%. Vale lembrar que em 2007 a saúde levou um duro golpe, quando a oposição retirou os recursos da CPMF. Eles tiraram uma quantia equivalente a 350 bilhões de reais da saúde. E eles sabem, eles sabem que a gente tinha lançado o programa Mais Saúde e que eles evitaram que isso fosse colocado em prática. O Brasil já foi uma das nações mais desiguais do mundo. Essa desigualdade tem despencado. Na última década, a renda dos 10% mais ricos aumentou 16%, enquanto a renda dos mais pobres cresceu mais de 90%. Mas será que o Brasil está pior do que há 10 anos? Essa foi a pergunta do correspondente internacional do diário El País, antes de responder a questão, não, está melhor, está mais rico, tem menos pobres e testemunha o crescimento do seu número de milionários. É mais democrático e menos desigual. O país deixou de ser governado apenas para um terço da população. Passou a ser governado para toda a população. É claro que existe muita coisa que precisa melhorar no Brasil. Para isso, são necessárias reformas democráticas.